E estamos de volta com o programa da Comunidade e agora eu vou falar pra você sobre o tempero que tá fazendo o maior sucesso. Você sabe que a gente tá falando de Sazun. Sazun contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. E é o custo-benefício. Cada flop contém 12 sachês e com cada sachê você prepara 4 porções com o custo de apenas 25 centavos. É isso mesmo que você ouviu. Com apenas 25 centavos você prepara 4 porções. E além de tudo é muito prático. Você dona de casa não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema. Sabe por quê? Você pode usar Sazun com outros temperos, como um toque final. E olha só, gente, nesse mês de fevereiro tem uma super promoção. Você vai ganhar uma super máquina de lavar com capacidade para 10 quilos. É só continuar mandando a sua foto super criativa, preparando um prato bem legal para o WhatsApp 994-81-1419. 994-81-1419. E além de participar também do sorteio da máquina de lavar, você também pode ganhar os kits todas as semanas. Toda sexta-feira tem resultado de promoção. Então não dorme no ponto não. Sazun tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. São 11 horas e 41 minutinhos enquanto todo mundo estava nos desfiles da escola de samba lá no Sambódromo. Tinha muita gente querendo levar a criançada para também curtir esse carnaval com muita alegria e com muita felicidade. Pois é, o que aconteceu? O iShop está fazendo 21 anos e aproveitou que está comemorando o aniversário para fazer toda uma programação nesse carnaval para a criançada. Um espetáculo. Coloca na tela para mim. Aqui é a folia todo dia. Heróis e princesas chamaram a atenção das crianças. Fabrício já escolheu o favorito. O Homem-Aranha. Homem-Aranha? Eu sempre vejo ele na TV. O aniversário é do shopping, mas o presente é de quem participa da festa. O iShop preparou um estande especial para as crianças. Nós vamos estar entretendo elas, vai ter showzinhos, vários personagens, para toda criançada brincar e se divertir. Tivemos na sexta-feira o parabéns junto com os lojistas e tudo. Temos um espaço Kids. Esse espaço vai permanecer até o dia 21 com animação para as crianças brincarem e se divertir. E na terça-feira de carnaval, o famoso baile de carnaval com concurso de fantasias para as crianças. Então crianças de 3 a 10 anos podem participar e concorrer a prêmio. Vai ter premiação para o primeiro, segundo e terceiro lugar. Há 21 anos, o iShop é o primeiro grande centro de compras da Zona Leste e essa comerciante apostou. Uma etapa muito feliz que eu tenho aqui no Shopping São José. Adoro o Shopping São José. É um lugar muito aconchegante. Todo mundo dos meus clientes acha assim bem aconchegante. Tem tudo. A programação vai até o dia 21 de fevereiro na Praça de Alimentação durante todo o funcionamento do shopping. Muito legal. E olha só, gente, é interessante porque a criançada precisa viver também esse momento de carnaval, né? E viver assim, do jeitinho delas. Elas gostam dos personagens, gostam de se divertir no shopping. Qual é a criança que não gosta de ir ao shopping, algum dos shoppings da cidade aí, para aproveitar? Esse aqui foi o iShop, que fez 21 anos lá na Zona Leste, mas na Zona Norte também teve muita comemoração nesse domingo, viu? Também teve muita programação para a criançada no shopping lá na Zona Norte da cidade, que foi essa programação especial, com personagens, com brincadeira, do jeito que a criançada gosta. Então, vamos lá? Vamos ver como é que foi essa diversão toda nesse shopping lá na Zona Norte da cidade? Você que está aí do outro lado, se prepara, porque ainda tem muita coisa para acontecer, e principalmente, colocar a criançada para aproveitar o carnaval do jeitinho que elas gostam. Muito legal, muita brincadeira, com muitos personagens e aproveitando o carnaval do jeito delas. Coloca na tela. Tiaguinho não sabia se brincava na areia, com máscaras ou se pintava. Estou pintando. Para quem é esse desenho? Para a mamãe. Para o dinossauro. Eles já pintaram, eles já desenharam, já escavaram, já fizeram bastante coisa. Sai daqui cansados? Não, só direto para a cama já. Aqui a folia de carnaval é tudo isso. Isabelle escolheu até as cores da tatuagem. Eu gosto da cor do carnaval, que é essas cores preta, azul, vermelho, amarelo. Essas cores são bonitas, são radiantes. São 25 minutos de atividades no espaço Kits do shopping. E o melhor, não precisa pagar nada. A faixa etária é de 3 a 12 anos. Nessa segunda nós temos a presença do personagem, da galinha pintadinha. Às 18h30 nós temos o show musical. Carnaval e a partir das 13h no espaço Kits, as confecções de máscaras com a criançada lá. A programação de carnaval vai até quarta-feira. Começa a partir de uma da tarde até às seis. À noite tem o baile infantil com música e muita marchinha da Companhia Triliares. É show de bola. Tem que botar a criançada mesmo para se divertir. Pensar que depois que tem filho, caboca, tem mais jeito não. É curtir o carnaval junto com elas e do jeito delas. São 11h46, você que tem do outro lado já fica esperto, já fica de olho aí. Em toda essa programação que os shoppings da cidade estão oferecendo para a criançada. Porque não tem coisa mais legal, né? Mais legal é com R mesmo, tá minha gente? Mais legal do que levar a criançada para se divertir, fazer essas máscaras aí todas cheias de brilho, customizadas. Botar pinturinha na pele. A gente verifica que a pintura ali é a base d'água para não trazer alergia aí para a criançada. Então a gente traz aí todos esses cuidados que se deve ter. E essa diversão que a criançada tem que participar sim. Está com a escola, com as aulas suspensas nesse período aí, porque é feriado, né? E aí tem que levar a criançada para a rua para poder brincar. Não dá para ficar o tempo todo em casa vendo televisão. Sai depois do agora. Só fica só assistir o agora, vê o programa da comunidade show de bola, primeiro lugar de audiência, né? Sempre. E aí sim, sai com a criançada para curtir esse feriadão de carnaval. Enquanto você está acompanhando aí as reportagens que a gente fez com muito capricho para você, você também pode participar conosco nos nossos telefones 3307-3951 e 3307-3952. Você também pode participar conosco pelo nosso WhatsApp 99153-7959. Estamos conectados com você 24 horas por dia durante 7 dias na semana. 99153-7959 é o telefone para você mandar seu vídeo, mandar sua foto. Aquele flagrante que só você viu, só você pegou. Pode pegar aí e mandar essa mensagem para a gente pelo nosso WhatsApp. Mas eu quero saber como é que está a apuração das escolas de samba. São 11 horas e 47 minutos. Fred Rocha vai voltar conosco ao vivo lá do Sambódromo e vai dizer para a gente como é que está a preparação para o carnavoi e a apuração. Fred. Pois é, Marcelo Asma, olha, a apuração já está sendo realizada aqui no Sambódromo, né? Está no início aí, as torcidas estão bastante ansiosas, mas daqui a pouco nós vamos voltar a falar mais sobre o carnaval. Isso porque hoje à noite tem outro tipo de carnaval, na verdade, é o boi-bombar em época de carnaval. O carnavoi, como você sabe, no ano passado rodou as principais zonas aqui da capital, mas esse ano voltou para o Sambódromo. O palco já está ali e nós temos aqui a atração Israel Palain, apresentador do boi garantido, que vai já falar conosco. Isso porque antes eu quero dizer que o palco que está sendo montado aqui será giratório, diferente do tradicional carnavoi que você conhece, né? Que tem o trio elétrico. Enfim, foram algumas modificações que a Secretaria de Cultura fez para este carnavoi. Nós vamos falar aqui com o Israel Palain. Muito bom dia para você, Israel. E aí, expectativa para hoje, cara? Muito grande, já estamos tremendo esse chão. A toada vai tremer, os camisas encarnadas que vai abrir o nosso show de hoje. Eu quero convidar toda a nossa audiência para vir aqui para o Sambódromo, voltando o carnavoi para cá, no lugar de tradição. Eu vou entrar no palco às zero horas, meia-noite, fazendo uma grande festa, cantando com a nossa batucada. E, claro, já anunciando a nossa celebração dos 15 anos de Israel Palain, em 2016. Agora, o Israel Palain, ele está no carnavoi desde o início. 16 anos de história aí, muito veterano, né? Passou pelos bairros no ano passado porque saiu, agora voltou para o artista melhor aqui, né? Parece que é a multidão, enfim. Aqui é tradição, né? Aqui é tradição. Então, a gente sempre preza muito por isso, de trazer a nossa galera para cá, que é a nossa marca, cantando as nossas toadas. E, como eu falei, esse ano é bem interessante. Eu completo 15 anos de apresentador do Boi Garantido e 16 de carnavoi. Vai ser muita celebração nesse palco, a partir das zero horas de hoje, e você é o nosso convidado. O detalhe desse ano é o seguinte, não vai ter o Tururi, né? A Secretaria de Cultura também tirou esse ano. E cada atração vai se apresentar durante 30 minutos. Dá para dar uma palhinha em 30 minutos, será? Ou fica faltando alguma coisa ainda? Fica sempre o gostinho de quero mais, mas dá sim. Vai ser muito legal, vamos fazer os principais sucessos do Garantido do ano passado, inclusive. Já desse ano também, vai ter o Tururi desse ano. Vai ser muito legal. E você que está ouvindo agora e assistindo o SBT, vem para cá, a partir das 6h30 da tarde até as 3h da manhã. Muito Boi Bombar, o carnaval com o nosso ritmo é o carnavoi, que apesar da crise, continua assim e a tradição é mantida. Agora vamos parar de conversa, né? Porque você que está aí do outro lado quer mesmo ouvir Isael Paulain no Boi, carnavoi hoje à noite. Olha só. Vamos que vamos! Vai balançar a multidão, arquibancada enlouquecer, a ilha toda vermelha, essa arena vai ferver. Ouço ao longe o tambor, que foi buscar o meu amor. São os camisa encarnada, que vão chegando pra vencer, anunciando o meu boi, valente guerreiro vermelho, da baixa do meu São José. Simbora! Vai tremer, o chão vai tremer, quando a batucada encarnada chegar. O mundo parou pra ver o meu boi, valente guerreiro vermelho, da baixa do meu amor. Garantido! E olha só uma palhinha do que você vai ter hoje à noite aqui no Carnavoi, no Sambódromo. E olha só, além do Isael Paulain que está aqui conosco hoje, presença ilustre aqui, com a gente mostrando pra você um pouco do folclore, um pouco do boi bumbá, temos outras atrações também e também ilustre. Por favor, Canto da Mata, tradição no Carnavoi também, como eu disse, 16 anos. Vamos conversar aqui com o Alex. Alex, você também está desde o início no Carnavoi, é uma festa tradicional, há pouco eu comentava, né? É o boi na época de Carnaval e o amazonense gosta muito, né? Exatamente, a gente tem que variar. O Brasil, ele é muito... Varia muito em relação aos nossos ritmos, a nossa cultura, os nossos costumes. Eu acho que não podia deixar de brincar o Carnaval, brincar o boi de Carnaval, né? E essa ideia do boi, né, que começou com o trio elétrico, enfim. Esse ano nós temos um palco giratório que vai ser espetacular, tá? Não vai ter aquela coisa de apresentação, não, que vai ser uma coisa muito dinâmica, muito bacana. E a gente vem defender aqui as nossas toadas, as nossas músicas também, né? Agora, para quem gosta do Canto da Mata, que horas o Canto da Mata sobe no palco aí, para a pessoa estar acompanhando o horário, mais ou menos? Então, às 20 horas, você pode vir para cá, a gente vai estar no iniciozinho, vai começar com garantido, depois, logo em seguida, é caprichoso, a gente vai estar no bloco do caprichoso, tá? E a gente vai arrebentar e convidando você para vir para cá hoje. Hoje não vai chover, se Deus quiser, né? Está um sol maravilhoso, espetacular, é isso aí. Verdade, o calorão aqui está muito intenso mesmo no sambódromo. Agora, uma palhinha aí de uma tradicional para quem está aí com saudade do Canto da Mata. Dança, baixando, vem, mexe um pouquinho mais, pula bem alto e diz, ô lê lê. Vem comigo, vem comigo, vem comigo, balança, vem comigo, vem dançar, dá pulinhos para o ar. Alegria, alegria de noite, noite, dia, vem comigo se soltar. Vem comigo, balança, vem comigo, vem dançar, dá pulinhos para o ar. Alegria, alegria de noite, noite, dia, vem comigo se soltar. Bora, Israel! Sinta a energia que só vem de você. Sou feliz em você, vem comigo, tá vencendo. Vivo, 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 porque hoje o que quero é vencer. Canta comigo! Canta comigo, meu povo, esquece os problemas, vem viver. Tudo é paz e alegria comigo, vem ver. Deixa explodir essa fera que existe em você. Vem dançar com o Canto da Mata, vem logo aprender. Canta comigo, vem dançar. Dança, baixando, vem. Mexe um pouquinho mais. Pula bem alto e diz, ô lê lê. Ô lá lá. Dança, baixando, vem. Mexe um pouquinho mais. Pula bem alto e diz, ô lê lê. Ô lá lá. Pra você que tinha dúvida se o negócio ia ser animado hoje à noite, acho que acabou, né? Carnaboy 2016, esse ano, gratuito, né? Porque antigamente, quando tinha o Tururi, você tinha que comprar pra ficar aqui na parte principal. Esse ano, não. Não tem Tururi, não tem nada, então você pode vir ficar em qualquer parte aqui no Sambódromo. Mais de 25 atrações. Se eu fosse você aí em casa, não perderei essa festa. Marcelo, mas daqui a pouco a gente vai retornar mais uma vez pra falar aqui sobre a apuração do carnaval. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Fred Rocha. Olha aí, gente, vai ser uma festa hoje. Olha só, o pessoal tá animado, viu, galera? Olha aí. E fora que boi é contagiante, né? Quem não gosta, né? De um boi em qualquer época do ano. Não interessa se é carnaval, se é fim de ano, se é isso, se é aquilo, se é festa junina. Não quero saber, eu quero ouvir boi. Adoro. E olha só aí, ó. Sobe aí, sobe aí, ó. Aê. Eu quero ver só o que faz demais. Ele tá desafiando todo mundo. Ele disse que se eu fosse você, não perderia, né? Pois é, daqui a pouco ele vai voltar trazendo apuração. Segundo informações que eu tenho aqui, o pessoal que tá aqui acompanhando aqui toda essa votação, a Aparecida estava lutando pelo tetracampeonato. E Reino Unido também tá na disputa aí, viu? Tem pessoal aqui torcendo pro Reino Unido, não vou mostrar não, mas tem pessoal torcendo aqui pro Reino Unido. Mas as duas escolas estão empatadas com 119.8 pontos. E aí a gente pessoal tá brigando aí, olha, uma do ladinho da outra. E agora, pera aí, rapidinho que eu quero mandar um beijo especial, porque hoje... Não, ok. São 11 horas e 56 minutos. Você que tá aí do outro lado acompanhando aqui a gente. Fique ligado, daqui a pouquinho o Fred volta com mais apuração das escolas de samba. Enquanto isso, eu vou te dar uma dica. Vem comigo. Eu sempre tô aqui falando de varicel, mas hoje eu não vou falar. Hoje quem vai falar é a Patrícia Teixeira. Fala aí, Patrícia. Eu sempre tive problemas com varizes. Minhas pernas doíam, uma sensação de cansaço, peso nas pernas. E eu usei alguns cremes pra tentar resolver esse problema, mas nada adiantou. Um dia uma amiga minha me falou sobre varicel. Eu comecei a tomar os comprimidos e passar o creme diariamente. E foi ótimo. Agora minhas pernas não doem mais, tem uma sensação de leveza nas pernas. Varicel foi super legal pra mim. Viu? Para combater as dores nas pernas, aquela sensação de peso, dançaço provocados pelas varizes, é só associar varicel comprimidos ao varicel creme. E pronto. Varicel comprimidos também alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas, pois ajuda a combater os sintomas da prisão de ventre, que é um dos principais causadores de hemorroidas. Ali a varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceitem. Troque de farmácia, mas não troque de produto. 11 horas e 58 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Não se esqueça que daqui a pouco a gente volta trazendo mais informações sobre a apuração das escolas de samba do Grupo Especial, viu? Fica ligado. Enquanto isso, você pode ligar 3307-3951 e 3307-3950. A gente vai bem ali rapidinho, mas a gente volta já já. Não saia daí. E aí